Música Chega no baile ela rouba a cena Chama atenção fazendo movimento Sai da frente que essa mina é problema Jogando a raba no puro talento Então mostra porque veio Então mostra porque veio Então joga vai beber sua bunda e cair Impressiona meu bonde eu quero mais Rebola depois que cair contrai Lá vinha diferente das iguais Então joga vai beber sua bunda e cair Impressiona meu bonde eu quero mais Rebola depois que cair contrai Lá vinha diferente das iguais Música Tudo vir É mais uma né F Chega no baile ela rouba a cena Chama atenção fazendo movimento Sai da frente que essa mina é problema Jogando a raba no puro talento Então mostra porque veio Então mostra porque veio Então joga vai beber sua bunda e cair Então joga vai beber sua bunda e cair Impressiona meu bonde eu quero mais Rebola depois que cair contrai Lá vinha diferente das iguais Então joga vai beber sua bunda e cair Impressiona meu bonde eu quero mais Impressiona meu bonde eu quero mais Rebola depois que cair contrai Lá vinha diferente das iguais Muto V É mais um F São Chester